Música 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 Brasil Meu Brasil Brasileiro Eu vou lá Pesoneiro Vou cantar-te os meus Versos O Brasil Samba que dá Bangolê que faz Fica com o Brasil Do meu amor Terra de Nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Música Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no condado Brasil Brasil Música Foi essas fontes murmurantes Foi onde eu mato a minha sede Música E onde a lua vem brincar Música 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 O Brasil Música Música Pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Iemanjá, Iemanjá, sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Iemanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Iemanjá. No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, no mar, no mar minha sereia, ela é um sereia. No mar, no mar, no mar.